100% de bonificação, todos colocados, vamos ao pulo de partida, atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, e as balizas de dentro dos animais saíram velozes, Fire Whip vai tomando a primeira colocação, Golden Cat vai levrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, um corpo inteiro, Highlighted em segundo, lá por fora Fire Whip aparece em terceiro, Go Go Boy em quarto, Just Music em quinto, no top em sexto, veio Villas, vai na sétima colocação, vão terminando a reta oposta, vão entrar pela variante, o ponteiro é Golden Cat, Número 1A, mantém um corpo inteiro, avança por fora Highlighted, lá por fora vai avançando Fire Whip, juntamente com Go Go Boy, entram pela variante, o Golden Cat é o ponteiro, mantém um corpo de luz, dois de vantagem, lá por fora Go Go Boy avança, vai procurando a carreira, vai tomando a segunda colocação por dentro, Fire Whip próximo em terceiro, Highlighted sobrou para quarto, Just Music em quinta, eles vão se aproximando da curva de chegada, o ponteiro é o Golden Cat, contorna a curva de chegada, entram pela regada final, Golden Cat tem a ponta, mantém dois corpos de vantagem, Go Go Boy, vai lutando com Fire Whip pela segunda colocação, pisar a seta dos 300 do vencedor, na ponta Golden Cat tirou na frente, 3, 4, 5 de vantagem, vai avançando, cá por fora Just Music na luta pela segunda colocação, na ponta Golden Cat, 4, 5, 6 de vantagem, cá por fora Just Music tomou a segunda colocação, Go Go Boy em terceiro, frente ao totalizador, firme e fácil na ponta, Golden Cat, Just Music na dupla, cruzam a faixa final, Golden Cat, Just Music, depois Go Go Boy até os demais, vamos aguardar o placar.